E aí, Perconcel, eu entrei no telefone, mas eu reparei, essa cama aqui, o que essa cama tá fazendo aqui? Ah, pelo amor de Deus, não sei de nada, eu só sei que eu tô mais quebrada que tela de celular de pobre. Sabe o que é isso? PVC. O que é isso aí? É porcaria da velhice chegar. Sabe o que é isso? É a PPV. PPV? É a porcaria da piada velha. Isso aí é outra estripulia do seu cunhado. Nós tivemos uma noite agitada hoje. E a cama quebrou. Isso aí é o verdadeiro casal da pesada, né? Vocês quebraram a cama batendo virilha, é? Antes fosse, ô Paulinho, antes fosse. Olha aqui, escreve o que eu tô falando. Se casamento fosse bom, o pobre não teria direito, entendeu? Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, né? Por exemplo. Agora, vem cá, fala pra mim, o que vocês fazeram aí pra quebrar essa cama? Fala. Nada, PJG, nada. Eu tava me olhando no espelho e falando assim, nossa, manteiguinha, eu tô assim, me sentindo tão gorda, eu tô feia. Sei lá, tô precisando de um elogio seu. Aí ele mandou, sua visão está perfeita. Aí não prestou. Não prestou, parti pra cima dele. Nesse MMA todo, a cama nocauteou. Tá bom. Isso tudo aí se revorteiu todo, eu já entendi. O que eu não tô entendendo até agora é o que essa cama tá fazendo aqui na central de bico. É, eu exigi que manteiguinha me trouxesse uma cama nova. Aí ele pegou os restos mortais da outra, sei lá, trocou tudo que ele conseguiu trazer foi essa aqui de solteiro. O que é que eu não tenho é o seguinte, ó. E aí? O Chico Gordo não quis desfazer a troca, não. Eu não acredito. Mas vê que é pela Arlantejoula de Pablo Vittar. Só me responda isso. O que é que nós vamos fazer com a cama de solteiro? Calma aí, eu não tô entendendo. Ô, 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 manteiguinha, tu teve coragem de trocar uma cama de caixão por uma cama de solteiro, irmão? Mas aquela exigiu que fosse uma cama nova. E cama nova só tinha essa de solteiro aí, né? Mas olha só, fica tranquilo que eu já resolvi arrumar um bico pra gente. Isso, isso. E fica tranquilo isso também, que eu já arrumei um bico de papagaio pra mim. Mas olha só, agora quem ficou confuso foi eu, Manteiguinha. É bico de papagaio lá, tu arrumou um bico. Qual bico? De quem é esse bico, irmão? Opa, opa. E aí? Tudo bom? É isso aqui que é a central de bico? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei, ó, quebrei a cama, mas arrumei um bico pra gente. Chega que esse aqui é o Chico Gordo, meu parceiro aí. É o cara que eu fiz o rolê com as camas aí, tá precisando de ajuda. O que tá acontecendo? Fala pra mim. É o seguinte, eu não aguento mais ter que pular a janela pra poder entrar em casa. Vocês fazem bico de chaveiro? O quê? Oh, da porta da fechadura. A fossa, a mão de obra tem que ser a nossa fazendo. É justamente a fechadura, rapaz. Vocês trocam segredo? Manteiguinha, fala pra ele. Ah, ó, eu fiz xixi na cama até os 18. Não, rapaz. Mas, Devinha, não me decepciona. Ele tá falando do segredo da chave, irmão. Ah, é? Eu, ó, pelo teu olhar, já percebi. Deve ser no problema do miolo da fechadura, né? Exatamente. A minha porta tá emperrada. A chave já nem entra mais na fechadura. Ah, meu, ih, rapaz. Pega um cafezinho pra mim, Manteiguinha. Me lembrou de uma parada, irmão. Uma vez eu consegui uma samburiquinha com um papo desse aí, sabia? É mesmo. Fui no pé do ouvido dela, ali onde... No lóbulo, no lóbulo, sabe? Fui lá e mandei assim pra ela, ó. Belezura. Eu tenho a chave e você tem a fechadura. Mandei pra ela. E aí, parceiro, ela usufruiu o corpo todinho na hora, ficou comichando. Dei-lhe uma rabiscada, entendeu? Mas foi uma rabiscada rápida, tipo o serviço fast food. Mas por que foi rápida? É porque cinco vizinhos fizeram a cópia da minha chave. Ah, corre. Não, obrigado. Eu sou vegetariano. Não tomo café, não, irmão. Eu quero saber é o seguinte. Quanto que vai ficar o conserto da minha porta? Ó, Manteiguinha. Ó, Manteiguinha. Ó, Manteiguinha. Ó, Manteiguinha. Tô aqui, mas... Ele não sabe o bordão da nossa empresa. Pelo amor. Serviço especial, 300 reais, irmão. Tá certo. Ó, tô sem dinheiro aqui, mas eu pago no fim, hein? Tá certo. Não, peraí, peraí, peraí. Essa cama aí, há possibilidade dela ser destrocada? Pô, aí tu me quebra, parceiro. Quem anda pra trás é caranguejo. Aqui o negócio é o seguinte. Negócio fechado, nada mais pode ser mudado. Entendeu? Manteiguinha. Até mais dia. Manteiguinha. Oi. Você vai ter que me arrumar uma cama nova. Isso tá claro pra você? E é já. O que eu vou fazer? Só você virar uma cama. Cara de pauta já é. Ah, o que funciona na pressão é panela, entendeu? Olha, e outra coisa. Quando um não quer, duas não obriga. Ah, duas não obriga. Mas um apanha. Você vai arrumar. Vai calma aí. Você vai arrumar. Você vai arrumar essa coisa. Calma, calma. Calma. Olha só. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha só. Eu e teu namorido, a gente vai pra um lugar agora que abre a mente da gente. Onde que é? A gente vai pro botequim do Luiz Perna Torta. Vamos lá tomar um iogurte bem gelado. Bem gelado. Vai, vai, vai. Passa sinal, ela vai plantar a mão no teu comedor de lavar. Vai. Vai. Graça. Traste. Ai, Ki. Você abre o celular, tá o quê? É Luciano Huck Angélica. Mentira! Esse seu casamento é tão falso quanto a pinta da sua mulher. Se eu não posso ter... Estrago. Estrago. Se eu não posso ter, eu estrago aqui, viu? Ô, dona Kelly, zoando a vida dos outros na internet novamente, dona Kelly? Minha conta no Insta é mais pra zoar mesmo, porque pra chorar já tenho a do banco. Ô, dona Kelly, cadê o manteiguinho e o Paulinho? Os gênios saíram, foram dar uma banda até o Perna Torta, pra ver se tem uma ideia incrível pra fazer me livrar desse trambolho aqui, se ainda valesse alguma coisa. Essa cama aí, dona Kelly? Sim. Por que a senhora não usa os meus canais aí pra vender essa cama aí? O que pode ser a gente fazer uma rifa com ela? Como é que você tem coragem de falar pra fazer uma rifa ali? Olha pra mim. Sente, sente só. O requinte, o porte da dama. Se o por acaso me vê fazendo sorteio de bolinha? Ô, dona Kelly, me desculpa aí, dona Kelly, porque eu inventei um aplicativo novo aí de rifa que foi inventado pelos meus amigos estrangeiros aí da Europa, né? Foi feito lá pelo japonês, né? Que estuda lá naquela universidade de Harvard, na Colômbia, entendeu? Então eu fiz esse aplicativo aí que chama até rifada sensata, mas já que a senhora não quer. Pessoas chiques gostam, mas não quer. Gastra! Gastrite, meu queridão! Chega aí, imagina! É que eu sou assim, um pouco selvagem, tá? Mas eu acho que talvez até seja uma boa ideia, porque de repente eu me livro do trambolho, entra algum e eu dou entrada numa cama boa. Olha, vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona o aplicativo. Como é o nome? O aplicativo também, né? Da rifada, da sensata. Rifada sensata. Rifada sensata. Gostei, porque junta rifa com fada sensata. Isso. Genial. Vou falar um pouquinho sobre o aplicativo e também vou falar um pouquinho sobre a minha comissão, que a senhora vai ter que pagar. Demorou, né, Gastra? Vamos lá comigo lá em casa que a gente vai resolver esse negócio aí. Vem. Por favor. Oi, dona Kelly. Entra! Oi, dona Kelly. Já arrecadamos dinheiro suficiente para a senhora comprar a sua cama no crediário. Aonde, ô estrupício? Uma mulher chique como eu, a prenda, uma dama, rapaz. Que bom que arrecadamos o dinheiro e assim eu poderei comprar minha cama em suaves prestações. Olá! Hoje eu tô mais quente do que frigideira sem cabo. Chegou, Carlota, convencida. Não sou convencida. É que não é fácil ser difícil. Eu soube, seu Elinho, que o senhor está rifando uma cama. Não, não. A cama não é minha, não. E mesmo que fosse, dona Carlota, a senhora não ia dormir de coxinha comigo, não. Tá me propondo posições? É? Pode ficar tranquilo. Eu vou pra cima. Eu vou filmar. Carlota, é o seguinte. Sou eu que estou rifando a cama. Me fala, qual é o seu numerozinho preferido? Vai. 69. Ah, isso aí. Isso aí, vamos ficar te vendo. Ah, não. Carlotinha, aí, eu escolhi o 9 para ti. Pode ser? Pode ser. Elinho, tá entrando um negócio aqui que eu não sei o que é. É tipo um aviso aqui. O que é? Ah, dizendo que o concurso já já vai começar, dona Kelly. É? A gente tem que correr para retocar. Retocar? O lipstick, o quê, minha filha? Eu quero estar linda. É o meu primeiro sorteio. Ô, dona Kelly, não me deixa aqui sozinha, não, dona Kelly. Não, né, um instantinho. Ô, dona Kelly, não me deixa aqui sozinha, não, dona Kelly. Com licença, hein, vinho. O gostoso furacão. O que você tem aqui? Tá comigo? Qual é o problema? Ó, eu vou lhe falar uma coisa, hein. Se eu ganhar a cama, o senhor vai ter que ir lá no meu quarto dar uma montada. Isso aí não vai custar barato para a senhora, não, dona Kelly. Mas eu não tenho problema com dinheiro, não. Minha aposentadoria não falha. Todo dia 5 cai. Uau!